O design de moda chinês, Ban Xiaochi, lançou no Shanghai Fashion Week uma nova coleção. Com foco em padrões tradicionais, o estilista disse ter se inspirado no estilo antigo. Nas peças, foram utilizados retalhos, listras e rendas. A ideia é usar a combinação como oposição de padrões diferentes, para mostrar um novo estilo. De acordo com o estilista, a escolha por lançar a coleção no Shanghai Fashion Week se deve ao forte apoio do evento aos projetos originais.